E Maria da Penha está em pleno vigor, não veio pra prender homem, mas pra punir agressor, pois em mulher não se bate nem mesmo com uma flor. A violência doméstica tem sido um grande vilã, e por ser contra a violência desta lei me tornei fã, pra que a mulher de hoje não seja vítima amanhã. Toda mulher tem direito a viver sem violência, é verdade estar na lei, que tem muita eficiência pra punir o agressor e a vítima da assistência. Está no artigo 1º que a lei visa coibir a violência doméstica, como também prevenir com medidas protetivas e ao agressor punir. Já o artigo 2º desta lei especial, independente de classe, nível educacional, de raça, etnia e orientação sexual, de cultura e de idade, de renda e religião. Todas gostam dos direitos, sim, todas, sem exceção, que estão assegurados pela Constituição. E que direitos são esses? Eis aqui a relação, a vida, a segurança, também a alimentação, a cultura e a justiça, a saúde e a educação. Além da cidadania, também a dignidade, ainda tem moradias e o direito à liberdade, só tem direito aos rastos, nos ósimos e na novidade. Tem direito ao esporte, ao trabalho e ao lazer, ao acesso à política pro Brasil desenvolver e tantos outros direitos que não dá tempo de dizer. E a lei Maria da Penha cobre todos esses planos? Ah, já estão assegurados pelos direitos humanos. A lei é mais um recurso pra corrigir outros danos. Por exemplo, a mulher, antes dela existir, apanhava e a justiça não tinha como punir. Ele voltava pra casa e tornava a agredir. Com a lei, é diferente, é crime inaceitável. Se bater, vai pra cadeia. A agressão é intolerável. O Estado protege a vítima e depois fune o responsável. Segundo o artigo 7º, esse tipo de violência doméstica familiar tem na sua abrangência as cinco categorias que descrevo na sequência. A primeira é a física, entendendo como tal qualquer conduta ofensiva de modo irracional, que fira a integridade e a saúde corporal. Tapas, socos e empurrões, biliscões e pontapés. Arranhões, puxos de orelha, seja um ou seja um dez. Tudo é violência física que causa um dores cruéis. Vamos ao segundo tipo, que é a psicológica. Esta merece atenção, mais didática e pedagógica. Baixando o autoestima, toda vida perde a lógica. Chantagem, humilhação, insultos, constrangimentos são danos que interferem no seu desenvolvimento, baixando o autoestima e aumentando o sofrimento. Violência sexual dá-se pela coação. O uso da força física causa-se na intimidação e obrigando a mulher ao voto da relação. Qualquer ação que impeça esta mulher de usar, método contraceptivo ou para engravidar, seu direito está na lei, basta só reivindicar. A quarta categoria é a patrimonial. Retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus pertences com mini ação penal. Instrumento de trabalho, documentos pessoais ou recursos econômicos, além de outras coisas mais. Tudo isso configura em danos materiais. A quinta categoria é violência moral. São os crimes contra a honra, está no código penal. Injura, deformação, calúnia, etc. Segundo o artigo 5º, esses crimes de violência dão-se em diversos âmbitos, porém é na residência que a violência doméstica tem sua maior incidência. E quem pode ser enquadrado como agente agressor, marido ou companheiro, namorado ou ex-amor? No caso de uma doméstica, pode ser empregador. Se acaso o irmão agrede sua irmã, o filho agrede a mãe, seja nova ou anciã. É violência doméstica, são membros do mesmo clã. E se acaso for o homem que dá a mulher a apanhar? É violência doméstica, você pode me explicar? Tudo pode acontecer no ano familiar. Nesse caso é diferente. A lei é bastante clara. Por ser uma questão de gênero, somente a mulher ampara. Se a mulher for valente, o homem que livre a cara. E procure seus direitos da forma que lhe convenha. Se o sujeito aprontou e a mulher desceu-lhe a lenha, recorra o corte penal, não a lei Maria da Penha. Agora, no caso lébigo, se não qual companheira, oferecer qualquer risco à vida de sua parceira, agressora punida, pois a lei não dá bobeira. Para que seus direitos já sejam assegurados, a lei Maria da Penha também cria os juidados de violência doméstica para todos os estados. Aí, que há de aos governantes de cada federação destinar um recurso para a implementação da lei Maria da Penha em prol da população. Espero ter sido útil neste cordão que declamei, para informar o povo sobre a importância da lei, pois quem agrede uma rainha não merece ser um rei. Dizia o velho ditado que ninguém mete a colher em briga de namorado ou de marido e mulher. Não metia, agora mete, pois isso agora reflete no mundo que a gente quer. Obrigada.